Em Nanuque, a polícia militar apreendeu grande quantidade de munições e prendeu dois homens. Em outras ações, drogas e armas do combate ao tráfico de drogas de entorpecentes, também na cidade de Carlos Chagas. Um equipamento que permite uma pistola dar rajadas de tiros, como se fosse uma metralhadora, foi apreendido pela PM. Além de munição nos calibres .380, .38, .40 e 9mm, totalizando, então, 285 unidades. Após monitorar o imóvel sob suspeita de ponto para o tráfico de drogas, a polícia decidiu agir. A casa fica no bairro Zarur, onde são registrados crimes violentos, entre eles o de homicídio. Segundo as investigações, os dois homens presos integram uma facção criminosa em Nanuque, que é chefiada por um homem que já cumpriu pena até em um presídio de segurança máxima. Mas mesmo preso, segundo as investigações, esse homem dava ordens para a facção do lado de fora cometer crimes.